A Tati Mantovani trouxe a repercussão internacional do título do Palmeiras em relação ao Hendrick, né? Não tem como, né? O moleque tá com o pé no Real Madrid aí, que é o grande clube aí do mundo, não tem... Se você é barcelonista, é barcelonista que fala? Se você não gosta do Real Madrid, cara, felizmente, paciência, os caras são embaçados. E, obviamente, quando um menino que já tá acertado com eles é destaque, assim, ganha uma grande projeção na Espanha, né? Então, nem se fala. Então, a Tati trouxe aí no canal do TNT a repercussão, né? Depois a gente vai dar uma olhada lá no Instagram do Real Madrid também. A verdade é que eu tô, assim, meia-meia. Meia-meia não, porque, assim, eu queria com ele que ficasse o resto da vida aqui no Palmeiras, né? Mas não vai ficar. Já que não vai ficar, eu também, né, tenho uma certa ansiedade de ver lá no Real Madrid, tá ligado? Ele com o Vini, com o Rodrigo... Ó, apagou minha luz agora, não vou ligar de novo, vai sem luz mesmo. Ele com o Vini, com o Rodrigo, e eu acho... Eu torço porque o Angelotti fique lá, eu tô nem aí pra seleção, eu quero ver o Angelotti fazendo ou ainda que voar, tá ligado? Seria bem legal também de ver. Então, vamos dar uma olhada aí na repercussão, depois a gente vê lá o Insta também do Real Madrid, beleza? Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like, é muito importante. Eu andei percebendo um comentário ou outro aí... Pô, vai logo pro vídeo, ou a galera comenta, ó... Em minuto tal, começa o vídeo. Mano, vai direto, não tem problema vocês pularem aqui, beleza? Cada um... Só não precisa ser sem educação, né? Só tô falando aqui porque o canal é meu, porque eu tenho que falar alguma coisa, porque eu tenho que dar uma opinião, porque eu tenho que reagir aos vídeos, até porque é esse o formato que tem dado certo, que vocês assistem, mas se não gosta, pula e vai direto também, não precisa ficar enchendo o saco nos comentários, tá? Ou enche também, porque é bom que dá bastante comentário. Vocês falam o que vocês quiserem, beleza? Bora aí pro vídeo. Hendrik é um dos protagonistas desta quinta-feira aqui em Madrid, depois da conquista do título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Os torcedores do Real Madrid já acordaram com mensagens do clube em suas redes sociais, parabenizando o Hendrik pela conquista do bicampeonato brasileiro com o Palmeiras, e claro, destacando o orgulho do Real Madrid pelo seu futuro jogador. O Hendrik, quando cumprir 18 anos, passa a ser jogador do Real Madrid. Algo que vai acontecer lá em julho de 2024. A imprensa esportiva aqui da capital espanhola, claro, destacando o feito do jovem jogador, futuro jogador do Real Madrid. O Jornal Marca traz como o menino prodígio do Real Madrid, que ajudou a coroar o Palmeiras campeão brasileiro. O Jornal As e o Portal Relevo destacam o Hendrik como o rei do Brasil, destacando bastante o fato dele ter superado a marca de Neymar. Todos os jornais aqui de Madrid destacando isso. Neymar, em 2009, marcou 10 gols no Campeonato Brasileiro e era menor de idade. O Hendrik superou essa marca, marcando 11 gols neste Campeonato Brasileiro, sendo menor de 18 anos o Hendrik, que foi o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com 11 gols marcados. Os jornais da Cataluña, lá de Barcelona, também destacando o título de Hendrik conquistado com o Palmeiras. O Jornal Mundo Deportivo e o Jornal Esporte, que são os dois grandes jornais da Cataluña, destacando também esta conquista de Hendrik, tratando como uma das joias do futebol. E o fato dele ter feito uma grande reta final para ajudar o Palmeiras a conquistar o título. Os jornais gerais aqui da Espanha, como o El Mundo e o Jornal ABC, também trazem matérias nesta manhã de quinta-feira, destacando a conquista de Hendrik com o Palmeiras. O Hendrik passa a ser jogador do Real Madrid quando ele cumprir 18 anos. Isso vai acontecer no dia 21 de julho de 2024. E claro que rádios, televisões e jornais aqui da Espanha, nas últimas semanas, já estão, e agora com o título do Brasileirão ainda mais, levantando o debate de como será a chegada de Hendrik ao Real Madrid, depois dessas altas expectativas criadas pela reta final do Campeonato Brasileiro, feito por um jogador ainda de 17 anos e que, repito, ainda vai precisar de 7 meses e 14 dias, contando com o dia de hoje para ser jogador do Real Madrid. Porém, neste período, já aviso vocês, torcedores e imprensa e, claro, o próprio Real Madrid, estarão muito atentos a tudo que o Hendrik fará no Campeonato Brasileiro e, claro, na disputa das outras competições com o Palmeiras. Ele passa a ser jogador do Real Madrid quando completar 18 anos, a partir do dia 21 de julho de 2024. Até lá, aqui em Madrid, os olhos estarão no Palmeiras e, claro, principalmente em Hendrik. Imagina você, né, se a Leila fosse pagar de fato, né, o tanto que a marca dela é exposta através do Henrik, através do Palmeiras em si, através de jogadores, né, porque o bagulho roda, o mundo mesmo não tem jeito, cara. Mas é legal demais e é isso, né, tipo, os caras, obviamente, vão acompanhar de perto, eles têm muita sorte, né, em estar nessa questão financeira aí que já vem de anos e provavelmente não vai mudar tão cedo, de poder pegar um moleque aqui ainda, puta, antes de ser maior de idade e assinar. Ainda bem que tem esse lance dele poder só ir depois de maior de idade e, no caso do Henrik, ser muito prodígio, né, com 17 anos, já entregar o que entregou no Brasileirão, assim como foi o Vinícius Júnior, o Neymar, o pessoal, inclusive, esse número aí do Neymar, que o Henrik superou, o Ronaldo tem, ah, mais, tá, o Ronaldo com 12, o Henrik com 11 e o Neymar com 10, né, gols aí com menos de 18 anos. Então, assim, são caras, outra prateleira, né, outro nível, né, igual eu falei, acabei falando errado, mas o Vinícius Júnior e o Rodrigo, muita gente fala, pô, o começo do Vinícius e do Rodrigo foi melhor e tal, já não foi mais, né, já não foi mais. Eu acho que até era, até o meio do ano aí que o Henrik entrou, não entrou, não era absoluto agora o que ele fez nessa reta final, nem Rodrigo, Rodrigo, nem Vinícius Júnior fizeram, só que os dois lá na Europa já ganharam uma Champions, então o Henrik tem que chegar lá também e representar, assim como eles também tiveram paciência do processo e tudo mais, o Henrik vai ter que ser a mesma parada, né. E eu falei aqui na do Real Madrid, que o Instagram do Real Madrid, postou aí o Crefizão e o fã ali, né. Parabéns, Henrik, pelo seu segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, o Palmeiras, o Palmeiras a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você. Olha que fofos, né. Agora deixa eu lembrar um pouquinho, o que vocês acham. Palmeiras comentando aqui, Brasileirão, Gustavo Vilano, seu Bento, Paloma, Totti, todo mundo comentando aqui. É uma exposição absurda, cara, pra vocês terem uma noção. Tem 1 milhão e 700 curtidas a foto. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho, que é um post assim no feed do Real Madrid. Aliás, eu não sigo o Real Madrid, vamos seguir agora. Agora você imagina o Henrik lá, com a molecada que tá no Real Madrid também, brasileiros, não brasileiros, muita gente nova, os caras experientes lá também pra dar aquele suporte. E a galera aí, os caras, o iluminado, o Belly Go, assim como o Henrik também. Vai ser legal ver ele no Real Madrid, apesar que, obviamente, eu preferia ver no Palmeiras por muito tempo, mas não é possível. Então, vamos assistir ele bastante lá no Real Madrid. Começar a acompanhar o Campeonato Espanhol de perto. Faz tempo que eu não acompanho muito de perto. Eu vou, com certeza, voltar assim que ele chegar lá. Mas, por enquanto, ele vai ajudar a gente na Supercopa, vai ajudar no Paulistão. Tomara que ele conquiste mais essas duas taças aí, antes de ir embora, né? Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.